E a Polícia Militar apreendeu no fim dessa manhã, no bairro Madonora, aqui na Zona Leste de Juiz de Fora, cerca aí de 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Olha só, o material foi levado, né, pra Polícia Federal, junto com o proprietário, 20 mil pacotes, é muita coisa de cigarro contrabandeados. Ele prestou o depoimento, né, lá na Polícia Federal, e o flagrante foi ratificado. É a Polícia Federal trabalhando, ele já está preso no Cerespe, porque não pode, contrabandear cigarro, 20 mil pacotes de cigarros que foram pegos aí pela Polícia Federal. Já está preso no Cerespe, olha aí as imagens, olha, não é uma caixa duas, não, é muita quantidade de cigarro que a Polícia Federal fez essa ação aí, hoje, e o suspeito já está preso no Cerespe.